Do profundo a Ti grito, Senhor, Senhor, escuta a minha voz. Estejam teus ouvidos atentos, ao clamor da minha suplicar. Se tens em conta nossos pecados, Senhor, quem se salvará? Quem se salvará? Mais perto de Ti está o perdão, só em Ti se encontrará o amor. Mais perto de Ti está o perdão, só em Ti se encontrará o amor. Eu espero no Senhor, a minha alma espera na Sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais que a sentinela pela aurora. Israel espera pelo Senhor, mais que a sentinela espera pela aurora. Eu espero no Senhor, mais que a sentinela espera pela aurora. Eu espero no Senhor, mais que a sentinela espera pela aurora. Eu espero no Senhor, mais que a sentinela espera pela aurora. Eu espero no Senhor, mais que a sentinela espera pela aurora. Amém.